E agora diz que tem um traficante empreendedor, ô Corujão, mas como é que é isso? O cara tá empreendendo, tá vendendo maconha, que jeito, ô Corujão? Rapaz, é cada uma, Cláudio Omar, se a moda pega, já ouvimos falar, claro, e já presenciamos também pessoas vendendo bolo no pote, né, bolo de pote, sorvete no pote, doces de uma forma em geral, em Paissandu, um indivíduo de 30 anos, estava vendendo maconha no pote, é isso mesmo. Olha só as imagens que foram registradas pelo nosso colaborador, o Alessio Martins, do portal Serviços Paissandu, de acordo com as informações da Polícia Militar, uma equipe da Rotam realizava patrulhamento de rotina na área central de Paissandu, quando suspeitou de um motociclista, ele ocupava uma motoneta Honda Bis, quando ele viu a viatura nova da Rotam, aquelas viaturas cinza, ficou bonito, hein, a viatura da Rotam, ele já tremeu na base, os policiais deram ordem de parada, ele obedeceu, parou a motocicleta, já tremendo ali, já falou a verdade, é o seguinte, estou vendendo maconha, tem algumas porções aqui, e na minha casa tenho em torno de 10 a 12 porções no pote. Opa, mas espera assim, como maconha no pote? O policial perguntou. Ele abriu aquele compartimento da motoneta Honda Bis, e mostrou os potes para os policiais. Foi preso em flagrante, autuado, está recolhido à disposição da justiça. Lá em Paissandu, ele falou que estava vendendo 100 reais a porção da maconha, já direto no pote. Ele é conhecido lá em Paissandu como o traficante do pote. Não tinha passagens pela polícia, agora foi para a cadeia, viu, Claudio Omar? Ah, mas não tenha dúvida, né, o cara, pelo menos nós temos que falar uma verdade, né, ele é inovador, ele falou, não, é potinho, né, porque tem bolo de pote, tem pudim de pote, né, que aliás é gostoso demais. Mas aí ele falou, não, eu vou inovar, eu sou empreendedor, eu quero inovar a situação. O tráfico está muito aquilo mesmo, vou vender no pote. Só que aí ele não contava com a astúcia ali do pessoal da Rotam, que meteu ele em cana. E era meio que delivery o negócio também, né, ele já inovou também, já estava com a motoquinha pronta, o bagageiro cheio dos potinhos, e agora está tudo recolhido ali na delegacia de Paissanduí. Isso, você vê como o cara não tem juízo, né, não tem antecedentes, né, e começa a trilhar um caminho desse. E aí já cai por tráfico, né, cai por tráfico. Aí levando em consideração que ele não tem antecedentes e tal, talvez consiga ali algum benefício, né, uma pena mais branda. Mas, se for um juiz caneta dura, já mete ele de 5 a 15 anos na prisão. Acaba com a vida, arrebenta com tudo. Então, como eu sempre digo, né, inovando ou não, não inventa de empreender no tráfico ou no crime, que você vai se dar mal, tá? Aí, ó, os potinhos.